Esse é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com e também na Rádio CBN Diário e a paralisação do transporte coletivo. Amanhã tem mais? Pois é, o sindicato, o sindicato está dizendo que vai haver paralisação na parte da manhã e na parte da tarde. É o nosso assunto hoje, no Conversas Cruzadas, que está no ar, em nome de 100, defesa do profissional da engenharia sempre, residencial Sanjian, o começo da sua nova história, o empreendimento FDO no Pobrasol, que serão soluções para a sua empresa acontecer. Que é veduótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina, a Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi sempre um lugar certo. Pensou móveis, pensou queres. A número 1. Bom, doutor Murilo Governo dos Reis, advogado trabalhista. Então é o seguinte, amanhã a Justiça do Trabalho vai apreciar o pedido do Ministério Público do Trabalho, exigindo frota mínima, pedindo frota mínima em caso de paralisação. Agora, historicamente, sempre quando há uma decisão nesse sentido, jamais é respeitado. Por quê, hein? Não, Renato, acho que esse ano o Ministério Público, através da doutora Tereza, procuradora, andou rápido do bem, então de parabéns. Foi rápido. Aconteceu ontem, outros anos demoraram. Esse ano foi muito bem, bem colocada a ação. Faltou ainda, salvo melhor o juízo, de repente já fizeram ontem, hoje à noite, eu não estou sabendo. Tem uma ação que se faz, Renato, simples, duas folhinhas de papel, chama-se intérdito proibitório. Para evitar que invada os ônibus, que largue os ônibus. Falei o nome, não. Intérdito proibitório. Tá. Por que não foi feito ainda? Por que não foi feito ainda? Para evitar? Para evitar que invada os ônibus, invada o terminal, para evitar que deprede... Mas, enfim, se não fizer, eu acabei de chegar, estava vendo a internet hoje à noite, a possibilidade, na internet, estava lá noticiando, dos black box agirem amanhã de manhã. Tá, mas daí é... Não, bom, mas já estão agindo no Rio de Janeiro. Bom, não é uma hipótese. No Rio de Janeiro são 600 ônibus degradados hoje. Caso concreto. Caso concreto. Isso assim, desculpa a palavra, mas isso não é uma brincadeira. Coronel, o senhor tem alguma informação nesse sentido? Não, na verdade não. A gente não teve uma atuação forte dos black box em Florianópolis, de um modo geral. Agora, é claro que sempre é uma possibilidade. Esse recurso, de que falou o doutor Murilo, ele já foi bastante utilizado. Eu, na verdade, acompanho a questão das greves desde a década de 80, quando eu era tenente em Joinville. E por várias vezes... E o governo agora não se retomou isso, a judicialização. Por várias vezes isso tornou possível exercer o direito de greve sem os piquetes de bloqueio, né? De frente a grandes empresas de Joinville, quando eu era tenente, e realmente é um recurso adequado. Se bem que eu faço uma ressalva teórica, não falando de Florianópolis. De um modo geral, isso não tem resolvido a questão prática no espaço público. Porque o que a gente tem percebido é que as decisões judiciais, mesmo rápidas, mesmo bem acabadas, bem construídas, mesmo adequadas, elas não conseguem se transformar em ação pelo simples poder simbólico do judiciário mais, quando envolve movimentos coletivos. Então ele determina uma reintegração de posse, mas se a polícia não for lá e não fizer a força, o simples poder de dizer que é uma decisão do judiciário não tem bastado... Não é, mas é claro... O interdito por obitório é a mesma coisa, a frota mínima é a mesma coisa, a obrigatoriedade de avisar antes a mesma coisa, criando, assim, na verdade, duas faces de um mesmo problema. Uma face é que é a judicialização dos conflitos, aí eu concordo, doutor Moílo, no sentido de que é preciso aperfeiçoar os mecanismos de negociação para que, por um lado, nem tudo tenha que ser decisão judicial e, por outro lado, nem tudo precise ser o recurso extremo na greve. E a outra questão que eu destaco é que essas decisões, elas precisam, e essa é uma angústia nossa, é criar mecanismos mais efetivos para que a autoridade de polícia administrativa, de polícia ostensiva, que é o policial militar no campo, seja empoderado, tenha uma cobertura de atuação no local onde as coisas estão acontecendo. Para que realmente você tenha essa cobertura ampliada. Mas a polícia precisa de uma ordem judicial para impedir, por exemplo, que um portão de uma garagem... Não, não. Mas aí a gente entra numa questão que é uma questão bem forte nos dias atuais no Brasil, que é a da insegurança jurídica. Hoje, o que está expressamente declarado, às vezes, por uma decisão judicial, mesmo assim, pode reverter contra a autoridade de uma maneira bem complicada na forma de abuso de autoridade ou coisa parecida. A polícia ainda pode exercer a coerção mediante uma ordem judicial. Então, a ordem judicial, ela pode ser acatada ou não, sem força policial, no caso, dificilmente é, nesse caso, que é um momento conflitivo, que eu... Estamos falando de processo, de judicializar, e eu não concordo com isso. Vou em seguida já começar a falar um pouquinho no que eu acredito e concordo. Mas só para finalizar a questão do processo, né? Então, é fundamental que tenha ordem judicial, coronel, para que possa exercer esse... Então, é fundamental do judiciário isso, ele emite a ordem e dá o direito do policial a exercer. No caso do interno proibitório, que já devia ter sido ajuizado, já devia ter o juiz apreciado isso, em uma esfera trabalhista, porque com a Emenda Constitucional 45, deu... Se aí tinha discussão até lá, de lá para cá não tem discussão alguma. Que o foro é trabalhista. Por que não foi ajuizado ainda? Para evitar que haja esbulho, turbação daquela propriedade. Que entrem, né? Sai com ônibus e aí invade o ônibus. Mas aí isso não aconteceu. Vamos deixar bem claro que isso não aconteceu. Não, mas é para que não aconteça se a gente... Os trabalhadores apenas cruzaram os braços. Mas é isso, não houve nada disso. Eu vejo que existe uma linha tênue aí entre a atuação do judiciário, como na parte teórica, documental, enfim, da ordem judicial em si, e a parte prática policial. Porque à medida que a gente vê, inclusive, fazendo até um elogio aqui à polícia do nosso estado, que tem sido diplomática na atuação dessas questões, agindo com serenidade nas questões que poderiam ter emprego de violência, mas a população está muito, vamos falar num termo popular, arredia. Então você chega numa situação dessa e a polícia enfrenta uma provocação nesse momento, e quando a polícia age, a polícia também foi truculenta, ela não poderia ter agido dessa forma. Então a colocação de ter a ordem judicial dando respaldo jurídico à polícia é muito importante nesse sentido. É fundamental. Para que você tenha essas duas forças coligadas atuando de uma maneira mais tão curiosa. Mas para evitar, acho que o doutor aqui começou a falar antes, e com certeza ele vai falar depois, mas para evitar tudo isso, interdito proibitório, a judicialização dos movimentos sociais hoje, é muito grande hoje. Tanto da parte do governo, quanto da parte do empresariado, é judicializar, levar para a justiça uma coisa que poderia ser resolvido entre as partes, que hoje a gente não consegue. Tanto do serviço público, nós queremos a mesa de negociação coletiva. Se hoje tivesse mesa de negociação coletiva, os servidores municipais hoje não estariam em greve. Os servidores municipais de Florianópolis estão em greve. Não chegaram em um acordo. Avançou em algumas partes, mas para arrancar mais, se leva a greve. Então, acho que evitaria esse conflito, evitaria o conflito com a polícia, porque daí a polícia, para nós, para os movimentos sociais, ela sempre é inimiga. O coronel é colocada como inimiga para os movimentos sociais, pela razão que leva eles a buscar mediar o conflito. Às vezes vão no sentido de mediar o conflito, mas daí como as partes já estão alteradas, acaba tendo conflito. E hoje, acho que a razão hoje que levou as pessoas foi, talvez, pela falta do próprio entidade sindical. Acho que se eles não fizeram isso, eles pecaram, porque nós sempre defendemos que todos os trabalhadores, quando entram em uma greve, com uma assembleia que é para tirada de greve, ela tem que ser anunciada, tem que respeitar. Nós defendemos que se respeite, agora também queremos ser respeitados. Os trabalhadores anunciar com 72 horas que vão paralisar, respeitando o mínimo que tem que ficar trabalhando. Nós tivemos agora com os servidores do Sintesp, criminalização. Nós defendemos que o governo vai ter que abrir o espaço de negociação com o Sintesp, porque o Sintesp, eles anunciaram, eles respeitaram, mas tiveram alguns conflitos que ultrapassaram tanto da parte governo, quanto os trabalhadores, o cansaço, porque toda greve, é bom fazer greve. Agora, sair da greve é mais difícil, e daí acaba sendo judicialização. O que eu coloco assim, eu acho que é a grande pergunta que muita gente tem. É, ok, e acho que esse é um bom tema de discussão, como não chegar até o último degrau. Isso. As formas de negociar, os mecanismos de proteção, que equilibrem as desigualdades entre trabalhador e empregador. Mas aí eu vou fazer outra pergunta que raramente se faz. É impossível que não se descubra outra forma de exercer o último degrau, que não seja por greves, que afetem a terceira parte... A negociação. A terceira parte, digo, mas... Quando se esgota a negociação, é impossível que não haja outra forma. A gente se esgota a negociação. Porque às vezes me parece, e eu vou mal... Eu vou dar a expressão assim, ó, mal comparando. Óbvio que não tem... É desproporcional a comparação, mas não me ocorre outra melhor. Me parece a lógica do terrorismo, em que o cara não consegue atingir o governante, e ele afeta o cara do café da esquina na esperança que o governante sinta. Ele não consegue afetar o empregador, e aí ele penaliza o usuário na esperança que isso gere uma sensação no empregador. E aí tem uma questão que nós, da polícia, nós temos uma característica. Um segmento faz greve uma vez por ano, o outro faz mais uma vez por ano, o terceiro faz mais uma vez, e a polícia está em todas as greves. Em todas. E o que nós percebemos? Mudam os protagonistas das greves, mas as vítimas são sempre as mesmas. E essa é uma coisa que nós testemunhamos. Causando a população com massa de manobra. A universidade resolve que precisa protestar contra alguma coisa. Fecha as vias, tal, está lá. O trabalhador, o padeiro, a empregada doméstica, a diarista, presa no trânsito. Mas nem todas as greves são protestas salariais. Não, não, eu estou falando de um modo geral. Mas de afetar o terceiro, o que não faz direitos... A pergunta é se esses mecanismos de respeito devem ser exercidos por imposição legal, ou se deve haver um repensar da ética de movimentos sobre a quem atingir e de que forma. Esse é um questionamento que eu faço. Quer dizer, é impossível, eu por várias vezes passei pelo terminal em várias situações diferentes, ataque aos ônibus por parte de facção criminosa, fechamento pelo passe livre, greve dos cobradores e motoristas ao longo dos últimos quatro anos de batalhão. E a fisionomia que me marca é a fisionomia da população sentada ali no meio fio, sem saber que horas que acaba, por que que está acontecendo. Refém de novo, refém de novo, a senhorinha que está esperando para ir fazer o exame, a mocinha que está esperando para ir para o seu primeiro dia de trabalho e está com medo de perder o emprego, o cara que vai perder a prova, o cara que é doente e saiu... Então, eu não estou dizendo que não deva exercer o direito de greve, ou que não deva exercer o direito de buscar equilibrar as forças entre a força de trabalho e a força do capital. Mas, pô, é preciso repensar, essa é uma lógica que nós precisamos. É preciso repensar o transporte público daqui, né? Pois é, claro, claro, agora o... Ele não atende a demanda que tem hoje, né? Agora... Mobilidade urbana, né? Esse foi o enfoque da licitação, né? É... A modificação que há muito tempo não existia, né? Precisamos repensar o transporte público. Pois é, ele foi repensado, pode não ter mudado, eu acho até que não vai resolver esse novo edital. Como é, nós temos um novo edital, são as minhas empresas, é verdade. Agora, por querer rediscutir o que já foi assinado agora? Então... Não, e o que eles estão aplicando aqui no município não é uma novidade no mundo. Eles estão trazendo tendências de outros países, enfim. E eu tive uma conversa específica com a Secretaria de Mobilidade da Prefeitura. E se na teoria eles conseguirem fazer aquelas aplicações, realmente vai... Tem avanço. Tem avanço, tem avanço de conta. Tem avanço, não vai ser uma maravilha, mas tem avanço. Você só pode defender aquilo que você conhece. Você precisa ter os dados. Antigamente, os dados não eram concentrados na Prefeitura. A Prefeitura quer ter uma gestão integrada do sistema, para que ela possa conhecer esses dados e oferecer o melhor. Eu vou trazer para o debate. Ah, mas não está integrado com a Grande Florianópolis. Sim, mas vem cá, a gente vai... Pô, eu concordo. Não está integrado com a Grande Florianópolis. Só que a gente tem um edital que foi assinado agora, um novo edital, consórcio fieles e tal. Agora a gente quer... Não, não, esse não vale, vamos fazer tudo do zero e tal. Não passa cada vez, né? Pô! Uma coisa que eu ressaltei bastante nessa questão é a adaptabilidade do contrato, que vai estar em vigor com a futura criação da região metropolitana. Sim. Que tem que haver. Eles falaram que o edital está aberto, que o contrato está aberto para isso, para ressofre adaptações. É, agora, o doutor Murilo, acho que estava aqui num debate que nós fizemos com o juiz do trabalho, e que foi bem interessante, né? O juiz do trabalho alegando o seguinte... Doutor Alessandro? Foi o doutor Alessandro, né? Exatamente. Dizendo o seguinte, olha, a greve, querendo ou não, é o único recurso que... Foi o que ele disse, né? O único recurso que o trabalhador tem para conseguir os seus objetivos. No final das contas, é via da greve que ele consegue alguma coisa. Mas, caso contrário, foi o que ele disse aqui. Foi o que ele disse aqui. Renato, eu acho que isso assim, ó, tudo na vida evolui, né? Nós envelhecemos, a vida evolui, a tecnologia nova chega, tudo evolui. O direito evolui. Diariamente, as jurisprudências mudam a interpretação das leis. A lei tem uma certa lentidão para se modificar, mas a interpretação muda todo dia. E não pode ser a interpretação dessa visão de que a greve funciona que não vai mudar. Me perdoa, me desculpa. Sim, sim. E o que me parece claro é que, como o Daniel já falou, prejudica muito mais gente do que ajuda alguém. Então, assim, em prol de ajudar uma categoria comparada com 300 mil pessoas, tu prejudica 300 mil pessoas. E aí tem um desequilíbrio, tem alguma coisa de injustiça no ar. Então, como é que evita isso? Como é que evita isso? Primeira coisa, Renato, salve o melhor juízo, minha opinião particular, né? Tem que tirar a emoção e tem que ter mais responsabilidade. Aí tu coloca pessoas emocionais, envolvidas com emoção para negociar, difícil. Tu tira o racional da história. E aí, muitas vezes, irresponsáveis para deixar chegar a isso. O coronel fica olhando lá, a população na calçada. Eu vi uma entrevista hoje de uma pessoa que ia fazer uma entrevista de emprego e não foi e perdeu o emprego. E quem paga essa conta? Um pai de família. Então, tem que ter mais responsabilidade antes de entrar numa greve. E dificilmente, é muito fácil de entrar e difícil de sair, como a professora já falou. Então, tem que evitar. Como é que se evita isso? Criando uma cultura de negociação. As partes têm que querer, induzidas pelo próprio município. O município tem que facilitar e induzir que isso aconteça. Pode ter uma grande parcela nessa indução aí. Como? Provocando, chamando a negociação com a frequência durante o ano e não 15 dias antes. Por mais que o secretário Heron, que é uma pessoa super competente, hábil, um professor na arte de negociação, mas o tempo urge e é quase impossível de se negociar em 10, 15 dias. Interesses tão complicados como o transporte público. Então, eu acho que é importante ter, e a gente tem que trabalhar com umas premissas, Renato, tem que descobrir quais são os interesses e as posições. Separar interesses de posições. Eu estou falando da teoria de negociação. Todo mundo acha porque isso é uma coisa natural de cada um. Eu acho que é fácil lembrar... O árabe é um bom negociador. Não tem nada a mesma coisa que a outra. Isso é uma técnica, isso é uma ciência. Então, eu tenho que separar posições e interesses. Qual é o interesse do seu Ricardo, é frentes em fazer a greve? Porque é ele que faz a greve. Ninguém quer botar o dedo na ferida. Eu não tenho nada a perder, eu vou botar o dedo na ferida. Quem faz a greve é essa pessoa aqui. Bom, qual é o interesse dele? Porque a posição, eu sei qual é, fazer a greve. Por trás da posição, há o interesse. Deixa eu descobrir quais são os interesses das pessoas que fazem a greve. De novo, eu preciso criar um ambiente adequado, onde eu equilibre as emoções. Nem muito brabo, nem muito calmo. Você tem que ter o equilíbrio emocional. E tu tem que deixar, proporcionar que aconteça o brainstorm. Um elenco de soluções. Isso tudo num ambiente adequado. E isso não vai acontecer com uma faca na cabeça, no pescoço, com uma greve acontecendo. Isso é muito complicado. Bom, nós vamos para o intervalo aqui no Conversas Cruzadas. Hoje, discutindo a paralisação. Nesta quinta-feira pela manhã, no transporte coletivo. E estamos na CBN Diário, tambo. Intervalo, até já.